Hoje Deus tem uma resposta para a tua vida e eu creio que é direção, eu creio que você não chegou aqui em vão e nem por acaso, queridos. Deus, ele fala conosco algo que ele já programou, Deus fala conosco algo que ele já fez planos perfeitos, Deus fala conosco aquilo que já está preparado, Deus não fala conosco algo que talvez vai acontecer, é algo que talvez vai dar certo, é algo que talvez vai chegar quando Deus fala, é porque ele já organizou tudo. Deus está lá na frente, queridos. Quando nós estamos aqui, talvez vindo pensamentos, vindo pensamentos de algo que vai acontecer pior, porque nós ser humanos, quando olhamos para o medo, olhamos para a circunstância, olhamos para o cenário, nós começamos já a fazer a imaginação que vai ser pior, mas Deus já está lá no cenário, colocando as coisas no lugar, colocando as coisas no lugar certo. E hoje eu quero falar algo para você, você vai ter que segurar o choro, segura o choro porque vai chegar duas notícias, Deus falava assim para mim, falava para você, alguém vai confirmar duas notícias para você, e essa notícia você vai saber que Deus é um Deus provedor, é um Deus que cuida, é um Deus que visita, é um Deus que traz providência de onde nós menos imaginamos, traz providência de onde nós nem pensamos, pois a tua palavra diz que os teus pensamentos são maiores, sabe? Quero que você olhe para esse cenário, pode olhar. Olhe para esse cenário e não veja o que o cenário está mostrando agora, hoje, mas vendo uma grande providência que Deus já preparou, olhe para esse cenário e fala, cenário, pode falar com fé, Deus diz, estão contados, pode olhar e falar, olhe para o cenário que você está sentindo medo, olhe para o cenário que você está sentindo tristeza, olhe para o cenário que parece que vai ser vergonha, parece que vai ser humilhação, olhe para o cenário e fala com autoridade, em nome de Jesus Cristo, porque a nossa palavra, quando sai em nome de Jesus, tem poder, queridos. Então, você vai falar, cenário, pode falar, coloca-se nos comentários, cenário, os teus dias estão contados, porque a minha resposta, porque a providência, porque a direção já está a caminho enviado por Deus. Talvez tenha olhado para essa rejeição, deu tanto medo. Talvez tenha olhado para essa vida financeira, deu tanto medo. Mas hoje eu falo para você, olhe para ele, porque você vai ver a mudança, você vai ver o milagre, você vai ver a transformação. Prepara para segurar o choro, porque a notícia vai ser que vai ter transformação de lugar, que vai ter mudança. Deus me mostrava o cenário de alguém. E essa pessoa já fazendo planos para ter força, para suportar algo pior. Porta se fechando. Mas Deus fala para você hoje, prepara para chorar de alegria. Você prepare para segurar o choro quando chegar essa notícia. Você vai ver que você tem um Deus que cuida de você. Você vai ver que você tem um Deus que cuida da tua história, que cuida da tua vida, que cuida. Queridos, a palavra de Deus fala que uma mulher olhou para o cenário dela, na palavra de Deus, e ela começou a fazer planos. Vou me preparar para o pior. Vou me preparar porque não vai ter mais aonde ter recurso, não vai ter mais aonde ter socorro. Então, eu vou me preparar para alimentar o meu filho com o que tem. Depois, nós vamos morrer. Mas ela não sabia que lá longe, Deus estava tendo um particular com alguém. Deus estava conversando com alguém, dizendo, você vai nesse endereço, você vai nessa casa, você vai levar a notícia, você vai até lá, porque eu já preparei tudo, estava mandando uma pessoa de Deus, procurar aquela mulher, procurar aquele endereço, e aonde Deus manda alguém, queridos, não é por acaso, não é só para ir fazer uma visita. Quando Deus manda alguém nos procurar, é porque Ele já tem algo para nossas vidas. E hoje eu falo sim para você, em nome de Jesus Cristo, que Deus fala para você hoje. Hoje Deus trouxe aqui para dizer isso para você. Se prepare para segurar o teu choro. Se prepare para segurar o teu choro, porque eu já te vi aí. Se prepare para segurar o teu choro, porque eu já te assisti aí. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Se prepare para segurar o teu choro, porque esse sonho não é impossível para mim. Se prepare para segurar o teu choro, porque essa cura não é impossível para mim. Pode ser para os médicos, porque os médicos vão até onde estão as condições deles, onde está o conhecimento deles. Mas se eu vou além do conhecimento dos homens, eu vou além da sabedoria dos homens. Ele vai além, queridos. Ele vai além. A Palavra de Deus fala que uma mulher estava ali viúva com o filho e aconteceu uma grande seca naquele lugar. Acabou o alimento e ela olhou para dentro da casa dela. O que ela viu era uma refeição para aquele dia só. Não tinha de onde tirar. Não tinha para quem pedir socorro. Então, ela fez planos assim. Ela falou, vou preparar a última refeição hoje. E eu vou dar para o meu filho comer. e eu também vou comer. Depois, não tem mais o que fazer. Depois, nós vamos morrer bem desse jeito. A Palavra de Deus fala. Mas lá, em outro lugar, bem desse jeito, Deus estava falando, você vai na casa dessa mulher. Oh, Deus. Deus conhece nosso limite. Deus visitou teu coração. Deus não te julga por olhar para esse cenário, olhar para as condições e dizer, eu não sei mal o que fazer. Deus não te julga, queridos. Deus não te julga por olhar para essa situação e dizer, eu já nem sei se eu tenho força. Eu já nem sei se eu estou no meu limite, Deus sabe para você. Segura teu choro, porque você vai ver a providência bater aí, na tua porta. Você vai ver a resposta bater na tua porta. quando eu falo porta é espiritual e também é aqui no mundo natural. Enquanto o mundo espiritual está trabalhando, parece que o cenário da terra traz desespero, traz tristeza, mas Deus fala, não temas, confia em mim. Pode todos ter te perdido de vista em seu lugar, mas os meus olhos não te perderam. a palavra de Deus fala que, de repente, aquela mulher falou assim, eu vou lá fora, vou cantar graveto para fazer a última refeição. Quando ela chegou lá fora, estava lá o profeta Elias. E ele olhou para ela e falou, traz água para mim. Sabe o que era o graveto, queridos? Era o limite. Ela estava cantando o graveto, se nós imaginamos a situação daquela mulher, ela estava cantando o graveto com a cabeça baixa, com o celebrante triste, derramando lágrimas, mas ali, quando Elias chegou e falou para ela, buscar água para mim, ela segurou o choro e foi buscar água e falou, traga agora pão. E ela voltou para ele e falou, senhor, não tem mais. Sabe o que tem? Um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha e eu vou preparar a última refeição e eu e meu filho vamos comer depois que nós vamos morrer. Elias olhou bem para ela e deu duas notícias para ela. Oh, Deus, Santo Deus Poderoso, e hoje ele fala para você, vai chegar alguém entregar duas notícias para você. E você vai saber que uma grande bênção está para acontecer na tua vida. Faz assim com as mãos, vai chegar notícia na tua vida, na tua casa e você vai saber que Deus é um Deus que cuida daquilo que parece que não tem mais jeito. Elias olhou para ela e falou assim, assim diz o Teu de Israel. Na tua casa não vai faltar. Não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. Pode ir lá e preparar e trazer para mim, porque não vai faltar. E ela tomou posta aquela palavra, daquela confirmação, daquela notícia. Ela foi e preparou crendo, sabe, no impossível. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Porque se nós viver pela vista, nós vamos parar. Se nós viver pela vista, nós vamos desistir do sonho. Se nós viver pela vista, nós vamos desistir da cura. Se nós viver pela vista, nós vamos desistir, sabe? Mas quando nós olhamos pela fé, nós vemos um Deus grande. Quando nós olhamos pela fé, nós vemos a providência, nós vemos o cuidado, Pai. Ela preparou aquele pão pela fé. sabe? O que estava ali na frente dela era um pouco de azeite, um pouco de pão. Ela preparou pela fé. Preparou e trouxe para o amo de Deus. Queridos, primeiro nós vamos passar ver um cenário, que nós vamos ter que olhar pelos olhos da fé. Porque se olhar para os olhos da vista, nós vamos falar, eu não vou conseguir, eu vou parar. Ela preparou aquele pão, trouxe para ele, e a palavra de Deus fala, que ele se alimentou, ela se alimentou, o filho se alimentou. por muitos dias. Aquela mulher, aquele menino, não passar necessidade, não for humilhado. Deus fez algo grande naquele lugar, queridos. Não é o lugar, é Deus. Não é o lugar, muitas vezes falamos, vou sair deste lugar, é porque eu estou aqui, que não está dando nada certo, é porque eu devia ter tal e outro lugar. Chame por Deus. Chame a presença dele aí, que aonde não tinha resposta, vai ter. Enquanto você estiver aí na presença de Deus, ele está trabalhando por você em outro lugar, não saia da presença de Deus. Olhe para mim, não saia da presença de Deus. Eu vou orar por você agora. Você vai colocar aqui nos comentários, qual é o cenário que você precisa de notícia. Deus fala para você, vai chegar. Aleluia, vai chegar a notícia, você vai saber que eu cuido de você, que eu já te vim de lugar. Nós vamos ler 1ª Reis 17, a partir do 15, capítulo 7, versículo 15. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, então comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela, a farinha não se acabou. E da botija, o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Toma posse a sua palavra, a sua palavra, queridos. Você vai receber a oração agora, você vai crer que aonde não tem notícia ou não tem direção e parece que você vai ter dias difíceis pela frente, humilhação, Deus fala, você pode tirar da sua cabeça porque eu já te vi ali. Amado Deus, de poder, de graça, nome de Jesus Cristo que tem todo o poder, o nome que tem poder. nós estamos chamando pelo Senhor agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, visita essa casa de cenário, visita meu Pai amado, essa área, dessa vida, dessa pessoa que parece que vai ter humilhação, que ela venha ver uma grande direção, Papai. O Senhor venha abraçar ela, o Senhor venha dar direção, ela venha saber que ela tem um Pai, que ela tem um Deus que não abandonou, que não deixou. Oh, Deus, que não deixou ela. Pai amado, segura as Tuas mãos, meu Pai, essa necessidade, meu Pai, esse projeto, essa cura, Deus. E aonde essa pessoa não pode ir, vai na frente, Pai. E que venha chegar a notícia nas próximas horas, nos próximos dias, que algo já aconteceu. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo o mal contra essa casa, contra essa família, todo o sentimento de tristeza, todo o sentimento de angústia, depressão, ansiedade, saia em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Pai amado, abraça a Tua filha, abraça o Teu filho. que eles venham ouvir a Tua voz ou dizendo, eu estou no controle. E eu vi quando você me apresentou algo em particular, ninguém sabe, mas eu sei. E você falou, Senhor, eu não sei o que fazer, mas Deus fala pra você hoje, não temas, eu vou te dar a direção. Aleluia. Amém, queridos? Criança, palavra, toma posse, em nome de Jesus Cristo, fica com Deus. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, é gratuito, aperta as notificações, na opção todas, pra você receber notificações quando estiver aqui, ministrando a palavra de Deus. Estou aqui todos os dias, duas vezes por dia. Deus abençoe, fique com Deus. Amém.